Vai! Vai! Só um minuto Caralho, primeira partida aí depois de ter aberto o motor Vai! Vai! Até puxa a gasolina, né? Vai! Vai! Pressão de combustível já marcou aí? Já! Vai! Então eu vou olhar o nível da boia Se... Hã? Ligue aí de novo Ligue aí de novo Ãm Um... O que é isso? 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 Valeu Valeu E aí